MÚSICA Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Champions 2 E galera, hoje eu tô aqui do lado do irmão João Cabeçudão aqui, porque é o seguinte, a gente tá numa missão meio suicida aqui, porque se der ruim, deu ruim, se der ruim, vai dar mais ruim ainda Seguinte mano, o que que tá acontecendo aqui? Bom, esses tempos atrás eu tava procurando um Kyogre aqui pela água, um Luke, eu não sei o que que era Que tinha spawnado um Pokémon lendário aqui por esse Deep Osa, só que aí eu vi o Kaique no meio da água e eu falei Beleza mano, vou ir lá e vou descobrir o que tem, vou ver o que tem Só que aí o que que aconteceu? Eu entrei ali, procurei e tal, acabei não encontrando bosta nenhuma Então, o que que aconteceu? Eu andei me preparando aqui, eu andei pegando algumas coisas Porque hoje eu vou fazer um negócio que eu já deveria ter feito há muito tempo Eu finalmente vou explorar pra ver o que tem dentro daquela água Mas você deve dar as perguntas, nossa João, você é loucão hein mano Você é vida louca hein, vai entrar lá sem tipo poção nenhuma, sem essas coisas? Não, é aí que tá o negócio, é aí que tá a graça de todo o rolezinho que eu tô fazendo aqui O meu Gyarados, ele é um Pokémon aquático, então obviamente ele consegue respirar embaixo d'água Só que o maior segredo, tá num negócio, que é muito bom, que é muito bonito Ele consegue respirar embaixo d'água, tipo eu consigo montar nele, andar nele Ele, nada rápido, ele não me deixa morrer e ele não, mano, sério, é muito bom Cês vão entender o que eu tô falando velho, é excelente ficar com o Gyarados embaixo d'água Só que tem um problema, ele é muito grande, então em alguns lugares ele fica pra fora d'água E isso é um problema, mas o lado bom é que no Pixelmon eu nunca explorei a fundo o oceano Eu não sei ao certo o que tem embaixo d'água, eu não sei tipo o que tem na água, o que vai na água, essas coisas Então isso vai me ajudar a pegar Pokémons que tipo, eu nunca vi Talvez tenha algum Pokémon que eu sempre quis embaixo d'água, só que eu nunca entrei lá a fundo pra procurar Eu espero que a sorte esteja do meu lado e que eu consiga algum Pokémon desse tipo Porque mano, sério, se tiver um Pokémon zika na água, mano, eu nunca mais vou deixar o oceano de lado É, na hora que eu for procurar minhas coisas Eu só tô esperando as minhas Ultra Balls ficarem em ponta aqui, porque não tá rolando, mano, não tá rolando Eu precisava também coisar essas bases, velho E eu tô sem... Não, na verdade tem um Carvãozinho aqui, vai lá Carvãozinho, trabalha aí, porque tipo, a gente vai precisar de você Tá, eu queria pelo menos fazer umas 40 Ultra Balls, alguma coisa Mas eu acho que tipo, essas 25 aqui talvez seja o suficiente, ou talvez não Eu preciso dar uma pensada melhor, será que vale a pena só ir com isso, fazer mais Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu vou ficar um tempinho aqui, pelo menos pegando mais um pouco Porque ficar sem não rola, mano, sinceramente não rola Tipo, ir lá sem Ultra Ball, aí a gente quer pegar um Pokémon Não consigo, porque tá faltando a Ultra Ball Mas, basicamente é isso, mano E uma coisa que aconteceu aqui, eu acho que eu não falei É que tipo, eu meio que convidei uma pessoa pra morar comigo Meio que fiz o meu clã aqui Que foi o Kaique que veio pra cá Só que eu acabei excluindo essa parte Então todo o recrutamento foi pro Beleléu, foi por Água Abaixo E fazer o que, né? Coisas ruins acontecem, a gente tem que simplesmente só aceitar, né? Ou burrice, né? Porque não preciso falar mais nada Mas eu acho que tipo, se eu chegar em umas 40 Ultra Balls aqui Já é o suficiente pra eu estar me aventurando embaixo da água Ou 35 já é o suficiente Acho que eu só vou pegar mais essas duas aqui e tô indo embora, mano Tô indo embora Vai, fica pronto aí, base Só vou pegar a base e vou embora, mano Eu não vou ficar enrolando o tempo aqui Pegando essas Ultra Balls do carambola aqui, não E eu vou pegar e vou embora, filho Eu vou embora Vamos lá, vamos ver como vai funcionar o nosso Kyogre Eu quero essa cabeça aqui na minha, mano Eu acho que fica mó style Minha cabeça escura, com a roupa escura Fica um negócio mó massa Só que é que tá Vamos, mano Eu acho que poucas pessoas na série Tem essa ideia que eu tô tendo aqui agora Beleza Meu Gyarados, ele tá aqui, né? Tá aqui bonitinho O que acontece? Eu vou sair nadando aqui com o meu Gyarados Nossa O Gyarados tá aqui nadando E olha aqui, mano Olha isso que foda Eu simplesmente consigo Ver embaixo da água com o meu Gyarados Mano, se eu começar, tipo, a ficar aqui, ó Se eu ficar parado Ele vai começar a afundar Era pra ele começar a afundar Começa a afundar Por que que não tá rolando? Calma aí Eu preciso apertar espaço Aí ele vai descer Beleza Ele subiu e desceu Aí aqui, mano Eu tenho que começar a olhar Onde tá os Pokémons que eu quero Tipo, posso começar a só andar aqui pra frente Que vai começar a mostrar os Pokémons tudinho Que tem aqui pra mim bonitinho Óbvio que no vídeo vai tá mais claro pra vocês Então vocês vão tá conseguindo ver muita coisa E isso ajuda pra caramba, ó Tem esse Pokémon aqui Que eu basicamente vejo poucas pessoas usando Então eu acho que eu não vou pegar ele pra mim Mas, mano Você tem como ter um Pokémon pelo menos que seja bom Que eu queira usar Ó, que Pokémon que é aquele ali? É a evolução do Golden Ahn O meu Gyarados tá descendo, mano Tá subindo Eu não quero que você suba Eu quero que você desça Isso Fica aí embaixo Tem um templo do Guardian ali Que tá quebrado E dá pra eu sair pela água aqui Mas o que que tem pra eu dar uma olhada aqui? Deixa eu submergir de novo Vai, Gyarados Hum... Só tem Golden Eu não tô encontrando mais nada Será que tem alguma coisa que spawne aqui perto Desse bioma de mesa, mano? Perto da água? Porque sei que tem essas coisas É... Principalmente tem o Febas Que ele é um Pokémon aí Que spawna Desse jeito Só que perto do bioma de pântano Tá Aqui o Gyarados já tá tendo problemas Em passar mais Gyarados Vai pro fundo, velho O fundo aqui é o nosso foco Provavelmente daqui a pouco Eu encontre um templo do The Guardian E eu não consiga mais Quebrar os blocos Que eu fique com fadiga E isso é um pouquinho chato Mas, né Vamos ter um pouco de paciência Tá Acho que por enquanto Aqui onde eu tô indo Não tem bulhufa nenhuma Não tem bosta nenhuma E eu acho que eu tô meio que Perdendo tempo aqui Porque eu não tô Tô encontrando Ó Tem mar de carpa, mano Mar de carpa Mar de carpa Tem de um monte Mas eu não quero mar de carpa Eu não quero golden Eu quero um Pokémon que seja bom Um Pokémon que seja zika Um Pokémon que seja fadão, velho Se eu fosse vir aqui Pra pegar qualquer coisinha Eu não teria vindo não Meu filho Aqui nós é bicho braba Aqui nós é requisitado Não sei Aqui eu quero... Ai, ai Não Não Sobe no Gerardus Subi, subi Beleza Tem mais alguma coisa aqui Que me interessa? Não sei Vou descobrir agora Eu acredito que não Então, tipo Eu já posso começar a voltar, né, mano Mano Sério Que pena, velho Eu queria um Pokémon Que fosse bom Eu queria um Pokémon Que... Que nem o Febas O Febas Eu sei que muitas pessoas Estão querendo o Febas Que tem o Febas E eu queria também, né Tipo Sei lá Seria massa Mas, mano Sério que eu gastei Todo esse meu tempo Pegando Ultra Ball E não vai ter nada Aqui no oceano Mano Eu vou ficar triste, velho De verdade De verdade De verdade Eu só queria Um Pokémonzinho Tipo Eu não tô pedindo nada demais Nada demais É só um Pokémon Que seja bonito Um Pokémon Que seja decente Pelo menos Um Pokémon Não um Pokémon Que seja decente Um Pokémon Que eu queira Às vezes eu acho Tipo O Golden decente Eu... Eu capturo o Golden Não sei Mas, não Tô dando só um exemplo Relaxa Eu não vou pegar o Golden Eu sei que ele não é um Pokémon Muito bom Goldin Goldin Eu vou falar igual O Pokémon fala Goldin Goldin Mano Eu sei Eu sei Eu sou retardado Mas, vamos lá Era pra eu estar encontrando Outro Pokémon, mano Talvez eu consiga encontrar Até outra coisa Aqui pelo mapa Vamos chegar mais perto Aqui Ficar Meio que nesse fundo Perto dessa encosta Tá vindo um Madcarp Ali Mas não é Madcarp Que eu quero Deixa eu ver O que tem aqui Mano Ó Tem um Tentacu Tentacu É um Pokémon Que não me interessa Também Aqui não tem mais nada Goldin Será que vai ter o Febas Aqui Eu sei que o Febas Ele fica meio que Nessa região Nessa água mais escura Aqui Vamos lá Calma aí Que eu não tô vendo Nada aqui, mano Calma aí Opa Opa Olha o que Olha o que Que eu encontrei Aqui Ah não Tá zoando com a minha cara Tá zoando com a minha cara Que eu encontrei um Movie Realene Embaixo da água Mentira Que tinha um Easter Egg Caramba Agora eu posso colocar Os ataques Se você fumegar Nos meus Pokémons Principalmente eu preciso Trocar o Reiniclos O Reiniclos Eu preciso trocar O Reiniclos Ó mano Pelo menos Calma aí Eu tô tomando dano Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu montar no meu Gairados Deixa eu montar no meu Gairados Montei Não Monta Monta Será que eu consigo clicar No Movie Realene Com o Gairados Não sei, mano Calma aí Deixa eu sair aqui Saí em cima da água Ai Cadê o Movie Realene Mano, será que eu perdi ele Já de vista, velho Mano, é muito difícil Enxergar embaixo da água Ainda bem que eu tenho o Gerardus Se eu não tivesse o Gerardus Eu nunca ia enxergar esse Cara aqui Cadê, cadê ele? Tá aqui, ó Vamos lá Vamos lá Será que eu consigo clicar Com você em cima do meu Gerardus? Não, né Obviamente que não Mano Para Tá, ele já tá aqui embaixo Então eu vou já pular E vou ir ali, ó Consegui ver Mano Eu consegui ver só um Coisinho Calma aí Eu preciso ser rápido Como é que eu vou Hum Mano Eu acho que eu já sei Como que eu vou me livrar disso Eu acho que eu já descobri O método mais eficaz Para eu conseguir mexer Nesse movie realener É, fi É, você quer ver Se eu não consigo Mexer nesse Filho do mamãe, ó Fica vendo Aqui eu faço Uma crafting table Até aí Vocês estão me perguntando Nossa, João O que você tá fazendo? Eu vou fazer um balde, moleque Vou fazer um balde E eu já vou pegar Meus blocos aqui Porque é o seguinte Calma aí Deixa eu ver Ele tá ali, ó Ele tá ali Ele tá ali Quando eu tiver em cima dele Eu vou descer Calma aí Agora, fi Eu só venho aqui E começo a tampar Começo a tampar Aqui Aqui Preciso de um buraco Pra mim também Aqui 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 só mais um Vai, começa a subir Então eu vou morrer afogado Beleza Ó Vamos começar a colocar as coisas aqui Hum, hum Calma aí Ei, ei Que faltou Bloco Calma aí Precisa de mais, mano Precisa de mais altura Subi Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Que isso aqui vai dar certo Minha estratégia Será que vai dar, mano? Não sei Não sei Preciso de respirar Calma aí Eu mexo ele pra cá Será que tá funcionando? Tá E eu tô aqui Conseguindo respirar Deixa eu dar Não Não Não, 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 não Não tô conseguindo respirar, não Não Não, não Não, não, não Não, não, não Mano Sério que eu vou precisar de mais balde Ah Tá zoeira com a minha cara Calma aí Pelo menos usar ele aqui Eu não morro Hum, descobri isso Não vou fazer isso não Eu vou ficar indo e morro Mas eu vou ficar Voltando É Exatamente Calma aí Deixa eu dar uma olhada no Reuniclos Ele tem rollout O problema dele é que ele só tem ataque psíquico, né, mano Eu morri Morro afogado do mesmo jeito Ah Quero ver Eu não consegui usar esse filho da mãe Nem que eu tenha que secar o oceano inteiro Eu vou usar esse filho da mamãe Eu não quero nem saber Eu vou secar esse oceano, filho Eu vou ser Eu vou ser Poseidon nisso aqui Vocês vão ver Porque não tem Não tem jeito Calma aí Tem um Gliscor ali, velho Mano Tem um Gliscor Eu vou pegar Vou pegar porque ele Calma aí Isso aqui não tá A gente fica feliz A toa, né Tipo, a gente Nossa Tem um Gliscor ali Como se não fosse De alguém Triste a vida Triste Mas calma aí Deixa eu ver o meu move real Porque agora o problema É ver onde tá Tudo aqueles blocos Tá aqui, ó Tá aqui Então eu já vou chegar Chegando, filhão Vou comer minha batatinha Porque gorda é foda Mas vamos lá Vamos lá Vamos descer nisso aqui Tem a madeira já pra eu quebrar Já vou chegar quebrando aqui No louco Na loucura mesmo Não, movi a laner Você não Não, não Para de vir pra fora Mano, eu vou ter que subir, velho Eu mexi ele muito de lugar, velho Eu só espero que ele não tenha bugado Não Mano Eu respirei Eu respirei Ai, meu Deus Vamos lá Aqui Aqui E só me tampar Não Não, 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 não Sai Sai Deixa eu tampar Ah, velho Que filho de uma mãe Eu vou ter que entrar por cima E eu tenho a picareta Pelo menos pra quebrar Aqui Tenho 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 Vamos entrar aqui Entrei Não, não, não Falta mais Aqui Entrei Beleza Agora, mano É só secar a água Calma aí Calma aí Que tem Aqui E tem aqui Sequei, mano Sequei Na altura da barriga Eu mal sequei Tá seco Isso que importa E eu Preciso jogar alguma coisa fora Eu vou jogar esses ovos aqui E clicar nele Beleza Hein, Nicholas O que que eu posso colocar em você? Eu posso colocar um recover Que vai te ajudar muito Vou colocar no lugar desse charme aqui Que esse charme tá me dando agonia Beleza E eu posso colocar mais um ataque Psyche Vou colocar o Turcine Porque ele tem 10 E eu vou colocar no lugar do Rio Glock Beleza Agora vem um tiranitário O tiranitário Eu posso colocar várias coisas Por exemplo Eu posso colocar o Crunch Que eu acho que ele é muito mais eficaz Que o Payback Ou o Cobite Então eu vou colocar o Crunch Aqui Hum Eu poderia colocar um Fire Fang Um Ice Fang Ou um Thunder Fang Eu acho que eu vou colocar um Ice Fang Que é um poder congelante No lugar do Stonehead Então beleza Até aí tudo bem E agora eu vou começar a trocar aqui No Blaziken, mano No Blaziken Eu vou colocar o High Jump Kick aqui Que ele é um ataque muito bom lutador Eu vou colocar no lugar do Ember E ainda tem o Kick Attack Que eu acho que Eu posso trocar Mas eu não sei se é uma boa eu trocar Tem o Brave Bird Que dá dano em mim mesmo O Slash O Book Up O Sand Attack O Pack O Double Kick O Ember O Fox Energy Grow Scratch E Fire Punch Eu acho que eu posso colocar só o Fire Punch aqui Hum No lugar do Blaziken Não, mano Eu vou colocar no lugar do Kick Attack Mas o Kick Attack é um ataque Que me ajuda muito Às vezes a finalizar algum Pokémon Não Vou deixar o Kick Attack Vai O Kick Attack Eu acredito que seja mais importante Pro que eu quero Então, mano Eu só preciso abrir esse local aqui agora Porque tipo É Eu quebrei Eu fiz os rolês Tudo Eu tenho que quebrar Porque tipo Eu tenho que Participar da limpeza dos oceanos Eu não posso vir aqui Poluir também, né? Porque tipo Isso é feio E as pessoas que Forem usar isso aqui Deixem pra usar aí, né? Tipo Descubram por si mesmas Igual eu descobri Aqui já é covardia Morrendo afogado assim Não dá muito certo Não O mais certo seria fazer um túnelzão E cavar um buraco pra baixo Só que Quando ele entrasse pra baixo Ele ia entrar água Só que aí poderia trampar água Poderia fazer essas coisas E eu acho que funcionaria Mas o problema tá no seguinte Tá numa coisa muito É... Muito Óbvia Que é Que o pessoal que estiver olhando de fora Não vai conseguir enxergar isso aqui Vamos lá Deixa eu quebrar tudo Isso aqui E o pessoal que estiver andando Também conseguir Então eu não vou tampar Não vou fazer nada Eu só vou quebrar os blocos Que eu usei Porque Né? Falei Não há poluição Não vamos poluir Não vamos fazer nada Calma aí Deixa eu arrumar esse filho da mãe Aqui no lugar certo Ai, ai, velho É muito complicado Ficar quebrando o bloco Embaixo da água Demora tipo Duas, três vezes mais Mano É muito lerdo É muito lerdo Parece tipo Quebrar no camão mesmo Tá? Mesmo com o negócio de Dima Imagina se eu tivesse com coisa Eu deveria encantar minha armadura Encantar minhas coisas Porque daí eu acho que iria funcionar Bem Iria funcionar tranquilo E vamos lá Vamos lá Só faltam esses três blocos aqui Esses dois agora Pode dar dano Eu vou quebrar mesmo É Só espero que eu não consiga morrer Ou na verdade Eu poderia subir no meu Gaira Mas eu não tenho espaço Não tenho mão livre Subi 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 Vou jogar fora esse balde Porque tipo Eu não vou usar pra nada E eu vou continuar na exploração Do meu oceano profundo aqui Pra ver se eu encontro Pelo menos um Pokémon Pra minha utilização Eu tenho que pegar Vamos lá Vamos ver o que tem escondido aqui Parado pelos nossos oceanos Eu prefiro andar no F5 Porque o F5 te dá muita liberdade Tipo Deixa eu olhar pro lado Com mais tranquilidade Dá um amplo campo de visão Que eu posso olhar Pra vários Pokémons Ao mesmo tempo E não vai dar nenhum tipo de BO Calma aí Deixa eu ver Será que tem um Febinhas aqui Calma aí Calma aí Que eu vi um Febas ali Calma aí Que eu vi um Febas Calma aí Calma aí Aquilo ali é um Febas, né Calma aí Calma aí Que eu vi um Febas aqui Isso aqui é um Febas, né É um Febas É um Febas É um Febas Eu vi um Febas por aqui Deixa eu ir atrás desse filho da mãe Cadê Febas? Febinha Febinha Ah, mano Será que eu não vou conseguir enxergar? Cadê? 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 Eu lembro Mano Eu vi um Febas por aqui Cadê? Gairados Gairados Eu preciso dos seus poderes Seus poderes de enxergação Eu preciso dos seus olhos agora Cadê o Febas? Cadê o Febas? Eu sei que eu tinha visto Era um Febas aquilo lá Não, mano Não, 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 não Eu não perdi Tá aqui, ó Tá aqui É aquilo ali, ó Ou é um Golden aquilo ali? Não É um Golden, mano Ah Sério que eu Sério que eu fiz isso tudo? Mano, sério É horrível ficar embaixo d'água Você tem que ter um Pokémon mesmo Porque, tipo, senão você não vai conseguir Não tem outro jeito Mas eu acho que nem o Febas eu vou ter aqui Eu posso capturar o Golden Pra, tipo, caso algum Algum trader Queira trocar, né? Então, tipo, o Golden já é um Um meio de troca Mas eu vou dar uma volta aqui no mapa Ver o que eu encontro Porque, afinal, eu posso encontrar outras coisas Ó, tem um Carvanha, velho Tem um Carvanha Eu vou tentar pegar ele Cadê? Ele sumiu Ele não sumiu, não Não sumiu Cadê esse... Cadê esse filho da mãe? Cadê esse Carvanha, filho de uma mãe? Cadê? Mano, ele não sumiu, né? Do nada Pior que sumiu mesmo, mano Ô, sorte, viu? Mano, eu tenho muita sorte pra isso aqui Sério Sério Mano, não tem jeito Eu, tipo, sou o cara mais sortudo disso aqui Porque não é possível, velho Eu tô achando que aquilo lá também era um Febas E o Febas sumiu Eu tenho quase certeza que foi isso Porque não tem outra explicação Não tem como, tipo, não ter sumido Eram Febas, velho Eram Febas Porque era diferente Mano, eu tô vendo que esse deserto aqui Não tá pra Pokémon, não Tô vendo que esse deserto Esse oceano não tá pra Pokémon, não Mas eu acho que eu vou capturar esse Pokémon Eu vou capturar o Tentacu aqui Vamos lá, vamos ver se eu consigo Mano, se eu consigo enxergar Ah Por que que eu começo já, assim, respirar? Acho que o mais certo é eu ir nadando as cegas, assim E, mano, fazer as poção Porque Olha isso, mano Mas, mesmo assim, eu, tipo, não consigo enxergar nada Isso que é o problema Só que se eu fico com o Geraldoz embaixo da água Eu fico sem respirar, tipo É meio que como se fosse um bug Que não me deixa só morrer Mas, tipo, eu perco a minha respiração Hum Será que eu consigo pegar? Mano, eu tenho que descer bem perto do Pokémon Pra daí eu conseguir capturar Ah, o Golden, ele tá aqui Calma aí Deixa eu descer desse Golden Golden Vamos lutar com ele Dá pra... Mano, não vai, velho Não vai É muito dano que dá Ah Consegui Deixa eu ver se eu consigo encontrar De novo Cadê o Golden? Não Meu ganharado dá Ah, mano É muito É muita sacanagem, velho Eu só queria capturar um Pokémon Tipo, eu não tô pedindo nada demais Eu já sei o que eu vou fazer Eu tenho uma maçã dourada aqui Dá nada, não Vou comer ela Vou comer ela Mas, pelo menos, eu acho que eu morrer Eu não vou morrer Logo de cara, né? Não Vamos ver É o Mad Carp É o Mad Carp Será que eu consigo tacar uma... Vai Mano O que que eu tô fazendo é perder outra bol É só isso que eu tô fazendo Ai, nem a maçã funcionou Mano, que azar do caramba, velho Mano Sério Tá muito furado isso aqui Esse Gerardus é muito grande É um Pokémon que, tipo, me dificulta na hora de ficar... Me locomovendo pela água Mas, tipo, sem ele eu não consigo enxergar nada E sem ele eu não vou conseguir capturar nenhum Pokémon Aqui, ó Tem Pokémon pra caramba Mas eu não consigo, tipo, pegar nenhum Por esse fato de eu não conseguir enxergar nada Eu vou ter que fazer uma poção Eu vou ter que vir aqui capturar Mas eu já percebi que, tipo, tem muito Pokémon Muito entre aspas, né? Tem uns Pokémons Diferentes, barra normais Tipo, não tem nada de absurdo Que nem eu achei que eu ia encontrar Mas... Pelo menos eu acredito que, tipo... Aqui, ó Já tem um... Já tem... Não, tem uns Pokémon diferentes, vai Tem uns Pokémons que não aparecem muito com frequência Porque, obviamente, estão debaixo d'água Mas... É... Eu ainda vou arrumar um jeito de encontrar esses Pokémons Eu vou dar um jeito de capturar Principalmente fazendo uma poção de respiração Fazendo uma visão ali Porque... Ficar sem enxergar e ficar sem respirar É os meus problemas Tirando isso, eu já consigo fazer tudo Mas... Pelo menos a gente conseguiu encontrar o Movie Realener ali E conseguiu muita coisa Então, tipo... Isso... Isso... É, ó... É muito bom É muito bom Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele like Se você não é inscrito, se inscreva no canal Se você já é inscrito, ativa as notificações do canal Que isso me ajuda muito E, mano Vamos... Vamos... Vamos dar like aí Vamos me seguir nas redes sociais Porque sempre quando burro alguma coisa Algum problema Eu falo lá quando o vídeo vai atrasar Igual atrasou esse aqui Porque... Alguém dormiu editando os vídeos, né? Mas, enfim, galera Eu vou indo nessa Um abraço do João Ah, me segue nas redes sociais Que eu já falei Que tá aí na descrição, tá? E deixa o like Tchau Tchau, tchau Fui